se apresentassem antes de mais nada. Vamos lá, então. Ivane Fávero, eu sou turismóloga, mestre em turismo e consultora agora em turismo, palestrante dessa área. Eu sou Romulo, na verdade eu sou maduro do viajante, né? Eu sou advogado, basicamente eu sou um viajante mesmo, quem acompanha a Ivane, porque ela é especialista nisso, e como eu sou esposa, eu aproveito, né? Ah, certo. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, pelo menos quem não conhece a Ivane, a Ivane tem uma trajetória, assim, muitos anos de construção de um turismo regional, municipal também. Eu estava lendo o teu currículo e eu disse o que eu vou escolher nesse currículo para ir uma linha, traduzir tudo o que ela já fez. Então, não tem como. Se tu puder compartilhar com as pessoas o que tu já fez ao longo da tua trajetória no turismo. Bom, Priscila, eu digo que são muitos anos trabalhando com turismo que dá uma vantagem de acumular currículo, né? Porque eu comecei já com 18 anos, eu entrei para a faculdade de turismo, me formei com 21, fiz turismo na PUC, então depois, enfim, resumindo, eu fui secretária de turismo de Bento Gonçalves, de Garibaldi, isso são quase 20 anos, 5 gestões. Criei aí inúmeros eventos, produtos, experiências, rotas, roteiros. Fui presidente de algumas entidades, como a Associação Nacional de Secretários de Turismo, a Associação Internacional de Eno Turismo, essa é uma entidade mundial que eu presidi também. E, enfim, esse é um resumo da minha caminhada, né? Agora atuando muito como consultora em turismo para o SEBRAE, mas também para várias empresas, prefeituras, entidades, não só do Brasil, mas do mundo também. Certo. Depois de tanto tempo, então, atuando no desenvolvimento do turismo, de repente, vocês se deram conta que poderiam atuar de outra forma, quem sabe influenciando para as pessoas conhecerem esses destinos, e também contando as experiências. Como é que surgiu essa ideia e quando surgiu? Quando eu deixei o cargo público, eu entendi que eu sentiria um vácuo aí e há muito receio nisso, você deixar uma profissão, um salário, uma atuação, toda uma estrutura por trás. E me lancei como autônoma. E aí, nisso, eu digo, bom, agora vamos ter mais tempo para viajar e as viagens não precisariam seguir aquele script de só uns 15 dias de férias, que era o máximo que eu tirava. E aí, conversei com o Romulo, eu digo, vou fazer um blog, sempre quis escrever sobre as viagens, porque as pessoas me perguntavam muito dicas. E é difícil eu responder individualmente quando isso começa a volumar. Eu disse, vou começar a escrever. Então, foi ali que eu comecei a escrever, isso faz uns três anos, e de lá para cá eu vi que o blog cresceu mais do que eu pensava. Surgiu meio como um desejo de compartilhar um pouquinho, de registrar, de guardar a memória também para a gente não esquecer a memória. Esse foi um dos motivos, né? Vamos registrar isso aí, porque daqui a cinco anos a gente esqueceu muita coisa, né? Aí eu topei. E aí, hoje a gente vê que ele já influencia-se muito, nós temos aí mais de 200 mil leitores, que nos perguntam muitas informações. O nosso seguidor, ele é um seguidor mais maduro, então ele está muito no blog mesmo. Ele lê os textos e ele envia perguntas por aí, ele pede dicas e depois, então, entram as mídias sociais. Nós vemos que tem uma faixa mais madura no Facebook, mais jovem no Instagram, mas muito mesmo é no blog mesmo, viajante maduro, no nosso site. Gente, a Ivane não falou tudo. Eu vou ler aqui um pouquinho o que eu estou vendo no currículo dela, certo? Mas que eu acompanhei também nesses anos. Então, por exemplo, você que é aqui da região, ou que já veio aqui para a região, ela criou a Rota dos Espumantes, ela participou da criação, né? Também da Confraria do Espumante, que é um encontro muito bacana, que acontece periodicamente, que vai de vinícola em vinícola, e aí o sommelier, o enólogo vai e explica o vinho daqui do local. As pessoas vão aprendendo mais. Aí tem os filmes commissions, slow food primeira colônia italiana, via orgânica, são vários locais maravilhosos. E como é que surge uma ideia assim, Ivane? É sempre baseado num olhar de fora, contextualizado com aqui. Como é que surgiram essas ideias incríveis? É sempre cocriação, eu digo. A gente, quando está no setor público, principalmente, nada é para nós, né? A gente está aí a serviço do bem comum e procurando beneficiar, de fato, a sociedade, enfim. E aí, sim, como surgiu... Vou contar a última, que foi a Via Orgânica. Eu estava numa reunião do Slow Food com produtores agroecológicos. E naquela reunião, eu lembro, eu percebo que havia uns 20 produtores agroecológicos aqui de Garibaldi. Eu perguntei, quem gostaria de trabalhar com turismo? Porque eu digo, nossa, tem uma demanda incrível, né? Das pessoas por alimentação saudável, por experiências diferenciadas. Umas 10 pessoas demandaram a mão e, a partir daí, começou-se a trabalhar a construção da rota. Então, eu sempre digo, é tudo entender o momento, né? A nossa potencialidade no âmbito da oferta, mas também relacionar o que o mercado busca naquele momento. E aí surgem as ideias, né? Não é nada de genialidade, é estar atento à oferta, ao mercado, o momento, às necessidades. E aí que se criam experiências novas. E hoje, como consultora, eu tenho ainda mais desafios, porque, por exemplo, ano passado eu estava com umas 40 empresas, 17 municípios, e nós tínhamos que criar inovação para todos eles. E eu tinha que criar como consultora individual, mas junto com eles. E a gente vê que é possível, sim, mas é preciso o quê? Entender a história, a cultura, o contexto, o lugar onde eles estão inseridos. E, a partir daí, se cria algo único e exclusivo. Se não se faz essa imersão, essa compreensão, não se cria, de fato, experiências. E aí não adianta copiar e colar. A gente tem referências do mundo. Eu trago todas as referências dos meus estudos, da minha formação, que foram anos de estudo e de formação. E isso é a base para criar essas novas experiências e colocá-las no mercado. Priscila, mas não basta só isso. Eu acho que a Ivane tem uma característica que ela consegue puxar da pessoa de quem ela está trabalhando e ela tem umas sacações espetaculares. Eu fico impressionado, assim, porque a capacidade de criatividade que ela tem quando é dada uma contextualização, sabe? É realmente herói diferenciada nisso. Realmente é muito bonito. Imagino, né? Ele é suspeito, ele é suspeito. Ele é suspeito. Não, não, não. Você também é suspeito em amenizar, né? Mas, realmente, a gente percebe que para ter todos esses feitos ao longo da tua carreira, você deve ter esses livros. É muito estudo, muito trabalho, mas também um poder de liderança co-criativo, como tu disse. Fazer as pessoas, como o Romulo falou, extrair delas o que elas têm de melhor e a potencialidade de cada um, né? E aí, por exemplo, na questão do blog. Depois a gente se aprofunda um pouco mais na questão do coronavírus. Na questão do blog, as ideias surgem de vocês, vocês vivem compartilhando ideias porque é tão legal. Vocês, com certeza, também já chegam de uma época analógica e aí vão entrando para o meio digital e se tornam influenciadores super atualizados. Muito analógica. Como é que surge essa pergunta? Muito analógica. O Romulo aqui está cheio de máquinas de escrever antigas. Aqui, olha, a coleção dele. Então, das máquinas de escrever, nós com diplomas de datilógrafos que colecionamos, a gente teve que se adequar a esse novo mundo digital. E isso é um desafio constante. É se manter atualizado e isso exige, sim, um pouco o nosso esforço, a nossa dedicação em buscar o conhecimento diário sobre isso, estar atento ao mercado. Então, eu sou uma vuraça consumidora de notícias ligadas ao mercado do turismo. Eu me atualizo diariamente. Eu passei, por exemplo, o mês de férias agora é janeiro, baixa muito consultoria. Então, eu passo só estudando o que o mundo tem, quais são as tendências. Eu tenho a sorte de estar trabalhando comigo a Lúcia, que é minha filha e que estuda publicidade. Então, nós discutimos muito, mas muitas vezes eu vejo que ela mesmo estudando, ela faz publicidade na Unicinos, eu posso contribuir com as discussões bastante trazendo essa visão prática do mundo e não só acadêmica. Então, tem muita troca aqui. Acho que é um pouco isso, né? Entendi. E o Rômulo, ele tem uma visão mais do direito, é isso? É, minha vida é ligada ao direito e visionar em pós-graduação. Na verdade, vamos dizer assim, eu sou mais um coadjuvante da Ivone, né? Então, eu ajudo nela. Então, a gente da gastronomia, do vinho, com certeza, vocês compartilham essas paixões. Compartilhamos, com certeza, né? Mas eu não sou especialista, eu sou um bom bebedor de vinho, mas não sou especialista. É, ele tem bastante. Mas, acho que o Rômulo traz muito esse conhecimento. Ele é um consumidor de literatura, de livros, então, ele sempre traz essa base do livro que ele está lendo, a gente tem discussões e isso é muito bom, que daí eu posso surfar mais nas novidades. Ele vai com a base teórica da filosofia e aí a gente tem boas discussões e pode traduzir isso nos posts, né? E ele é ótimo em português, então, é muito bom ter um revisor dos textos. Na verdade, eu sou um bom revisor, só isso. Ela pensa... Eu escrevo... Mas isso é bom, isso é parceria, né? Sim. E ele é contador também. Então, também é bom que eu tenha alguém que faz todo o controle financeiro das viagens. Então, nós viajamos, a gente planilha tudo. Até o pessoal pode até pensar, mas eles gastam muito. Não, não é que se gasta, a gente faz uma economia, uma economia ao longo do tempo, né? E depois a gente trabalha em cima daquela nossa planilhamento. Mas aí, no Excel, vê o que se projetou, o que se fez realmente, aí tu consegue fazer boas viagens, né? Sabe que até nós temos, então, alguma semelhança, porque o Ricardo, ele não gosta de aparecer nas câmeras, mas ele também... A gente fica arquitetando muitos planos, né? Então, trocamos muitas ideias, ele faz todo o planejamento financeiro, essas coisas. Eu já sou aquela... O Cira disse para o Ricardo que eu me solidarizo com ele, mas ela me pressiona, ela manda e eu obedeço. Vou falar, vou falar para ele. Gente, e vocês viajaram, agora vamos entrando, então, para o tema mesmo da nossa conversa. Vocês viajaram para os Estados Unidos quando a Itália e a China, claro, já viviam o alto do desespero do coronavírus. Já dava para perceber nos Estados Unidos o tamanho do problema que a gente teria no Brasil? Não. O que que você fez? Nós chegamos lá... Nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos. Lá em Nova Iorque, nós tivemos, claro, havia uma preocupação, mas o pessoal estava tudo na rua em Nova Iorque. sempre, não vimos ninguém, poucas pessoas com máscara e, inclusive, nós tivemos só três notícias que era um casal de irmãos que fecharam a escola, porque um estudava em escola masculina, outro feminina, e mais uma pessoa. Mas não era contaminante. A notícia que nós tivemos, exatamente. Depois é que houve isso aí. Depois que nós saímos de lá. Nós fomos, de certa forma, no tempo certo. Tudo estava ainda funcionando, tudo estava normal, mas começaram a pipocar as histórias, as notícias de que poderia estar chegando o coronavírus. Quando a gente estava lá, houve o primeiro anúncio em Nova Iorque, que foi uma pessoa que estava num asilo. Só que lá, o governo dava a resposta muito rápido. Naquele momento, tudo começou a acontecer. Na escola, houve uma criança que viajou para a Itália. O que eles fizeram? Fecharam a escola, detetizaram a escola, isolaram a criança. deixaram em quarentena todos os alunos. Então, o prefeito de Nova Iorque estava dando respostas muito rapidamente. A filha do Romulo, que reside lá, as nossas netas, estavam tendo aula, o nosso gênero estava trabalhando, tudo estava normal. Só que foi incrível, a gente voltou. Na semana seguinte, foi a nossa amiga, a Cláudia Pegoraro, o Peggy de Bento, que também tem um blog, que é o da Cláudia Pegoraro, o Felipe Pequeno Viajante. E aí, nós fomos acompanhando a realidade deles, até porque a nossa filha, então, as aulas foram suspensas, as netas, ela se mudou para uma casa de interior, que eles têm, enfim. E aí, a gente não tinha muito mais as notícias diárias, mais diárias. Mas a Cláudia começou a postar os lugares, a estação de metrô vazia, as ruas vazias, tudo vazio. nos deu até uma sensação de pânico, já estando aqui, porque a gente imagina, imagina, em poucos dias, em uma semana, a gente estaria vivendo aqui. Então, a gente foi e voltou no tempo certo. E sim, eles agiram muito rápido. Mas aí, a gente vê que é um pouco o que a gente fez aqui. Nós estamos em quarentena, já aqui em isolamento social, há 12 dias. Hoje é 12, de fato, assim, contado direto. Porque a gente chegou, não tinha nada, não tinha orientação. De qualquer forma, eu fiquei mais em casa, porque estava voltando de viagem. Aí, começamos a ouvir mais notícias. E logo, veio o decreto do prefeito e do governador, dizendo, fiquei em quarentena, se voltaram de viagem. A gente respeitou isso. Não saímos mais, a não ser, assim, alguma coisa de extrema necessidade. Mas, mas se viu que sim, a resposta, tanto lá, quanto aqui, se deu, foi muito rápida. E tudo está acontecendo muito rápido. Então, não se tinha referências, até porque a China, nós achamos, é aquela coisa muito distante, não é? Não é muito, é uma cultura diferente. Quando chegou na Itália, a gente viu a coisa acontecendo sem planejamento e depois foi que os países começaram a se organizar, tanto na Europa, na América do Norte, quanto aqui na América do Sul. E é impensável, a gente traduzir, que em poucos dias, a gente tem as fronteiras do mundo fechadas, o transporte aéreo cancelado, todo esse drama das pessoas que precisam ser repatriadas. E isso a gente vê em uma semana acontecendo, algo que nunca se pensou que iríamos passar, né? A Priscila, uma coisa muito interessante foi uma foto, nós tínhamos várias fotos na ponte, aquela da Brooklyn, cheia de gente, cheia de gente. Estava lotado. Estava lotado. Passou uns dias, passou uns dias, a Cláudia pegou a hora, tirou uma foto, ela sozinha ali, tirou uma foto, ela sozinha na ponte, não tinha ninguém, era uma coisa impressionante, uns dias depois, né? A cidade que nunca dorme, que nunca para, parou. Se Nova York parou, quem somos nós para questionar, né? Para questionar isso. E vocês, ao longo da vida de vocês, vocês já tinham visto algo parecido com isso, que é parar o planeta? Não. Eu acho que, me permite, eu acho que, nem pessoas de 70, 80 anos, viam isso aí. A impressão que eu tenho, a própria, a primeira e segunda guerra, vamos dizer assim, as grandes espécies, não se tem notícia, no mundo moderno, tão forte assim, não se tem notícia. Eu fui levar o rancho para os meus pais no sábado, que estão isolados no interior, e eu também, luva, máscara, tentando ter o maior cuidado, porque eles têm 85, 87 anos, e perguntei, vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Nada, nem igual, nem parecido, mas a gente nunca pensou que num tempo de globalização, de constituir blocos de países como a União Europeia, Mercosul, a gente voltasse a ter fronteiras, né? bloqueadas, fechadas, proibindo até o retorno para o país de origem, né? E eu sinto muito pelos viajantes que estão aí tentando voltar para o Brasil hoje, mas não, nunca vimos nada parecido, e o que se vislumbra é, bom, nunca se viu um isolamento de países, o fechamento de cidades, de negócios, quando a gente pensou que as fábricas, as lojas, os hotéis iam fechar, os restaurantes iam fechar, nunca pensamos nada parecido com isso. Acho que nós todos, todos estamos vivendo isso independente da idade, né, Precisa? Tu, nós, todo mundo que está assistindo aí, ninguém assistiu isso. É surreal, é cena de filme, né? É cena de filme, só filme. É distópico isso. Desculpa, cortou. Não, é uma distopia, é uma coisa assim que se imaginava em livros, assim, contos, assim, sabe? Realmente é fora de uma realidade esperada, né? Gente, a Associação Brasileira de Agências de Viagem, ela detectou 85% de cancelamento já no primeiro mês e eles comentam que o cenário vai ser extremamente dramático agora de abril a maio, junho e que muitas agências de turismo vão falir, né? Tudo vai se reinventar, talvez até indústrias, companhias aéreas. Como é que vocês, que estudam muito turismo, que estão sempre comentando com isso e se informando, observam o que que se anuncia por aí? É, a Organização Mundial de Turismo, ela lançou uma matéria essa semana que diz que já tem 190 países, né? Vivendo o coronavírus, anunciados, no mínimo, e ela estima que um milhão de pessoas estão sendo demitidas por dia no setor do turismo, no mundo. Isso é impensável, a crise que virá no setor, quer dizer, ok, a China até é um bom indício, está se recuperando e até rapidamente, porque há, bom, eles têm outro regime socialista, eles estimulam o que querem estimular, então, lá está dando já retorno porque as pessoas saíram da quarentena, do isolamento, querendo consumir, viver experiências novamente, aproveitar a vida cada vez mais, a gente espera que reverta depois. Agora, tudo depende de quanto tempo nós vamos ficar isolados, porque hoje os restaurantes lançaram um SOS, uma campanha, porque eles estão fechando as portas e se não houver um programa do governo que auxilie no pagamento dos salários, que isente a bolha por um tempo, os impostos, postergue o pagamento dos impostos por três meses, eles não vão sobreviver, vão ter que fechar as portas, vão ter que demitir. E é isso que não se quer, é essa, obviamente, é importante colocar em primeiro lugar, todos entendemos que devemos ficar em isolamento social e preservar vidas e que temos que baixar a curva, a famosa curva, ou seja, se a gente, todo mundo sair para a rua, muitos vão a doercer rápido e não vai ter como tratar todo mundo porque a gente passa da capacidade dos hospitais atenderem a essa demanda. Então, a gente espicha a curva, não é que o vírus seja a chata curva, espicha ela, mas é preciso que se entenda que num dado momento, enfim, como na China, quando a curva começa a acender, etc., nós vamos ter que retomar e apoiar principalmente o negócio local. É momento de valorizar o que é nosso, de valorizar o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, não importa, mas que seja o mercado. O negócio nacional tem um fenômeno daquilo das máscaras, quer dizer, vários produtos que nós terceirizamos para a China, ela vai produzir, nós vamos ter dificuldade, nós terceirizamos para elas, então, houve uma, de certa forma, no mundo ocidental, uma desindustrialização em benefício da China, se você perceber, independentemente da perspectiva do vírus, isso aí tudo, mas você sabe, você compra um produto dentro de um filme, não é nem feito no Brasil, isso aí talvez tenha que se pensar para fazer uma reversão paulatina disso aí novamente, até por causa da nossa indústria. A gente vê aqui alguns comentários, agora começando a observar também, a Débora, que é dos hotéis aqui do Espado Vinho, dizendo, bom, mas também poderia ser esse lockdown setorizado para as pessoas com maior risco, então, há muita discussão nisso, o grande dificuldade que também a gente conversa tanto com o setor quanto com os governos, e é se colocar, eu já estive do outro lado, no lugar do governo, que é difícil fazer essa separação, porque aí as pessoas não seguem as regras, então você tem que primeiro dar o baque e depois, a exemplo do que a própria China fez e flexibilizando à medida que isso começa a dar resposta. Aqui, o Júlio dizendo que o turismo poderá ser um motor que impulsionará a economia do Rio Grande do Sul diante desse contexto da crise, saúde seca afetando o agronegócio, poderá ser, eu sempre acreditei que o turismo é um dos setores mais importantes poderia ser um dos setores mais importantes do Brasil, como todo, nem falo só do Rio Grande do Sul, mas ele precisa de políticas sérias de desenvolvimento. Deixa eu só fazer uma observação que tu falaste da Débora, do Espado Vim, na nossa notícia que a própria Espado Vim, ele está recebendo vários hotéis de benda, inclusive o Espado Vim, estão recebendo a pessoa da área médica gratuitamente, exatamente para dar esse apoio. Dando o seu esforço. Na verdade, está havendo uma solidariedade muito grande, muito bonito isso. A empatia, entender a necessidade do outro, agora é o momento da gente se socorrer e privilegiar a saúde, mas a gente precisa entender, são esses hotéis que estão dando a sua estrutura, os seus funcionários para atender os profissionais da saúde, para atenderem os que vão precisar disso, e depois nós vamos precisar reconhecer esse esforço e sim privilegiar a empresa local. Certo. Eu tenho percebido alguns restaurantes fazendo um tipo de campanha de fidelização em que a pessoa compra um voucher e ela tem direito durante todo 2020 para gastar, e com bastante desconto, 50% de desconto, mas para manter o restaurante com uma verba de faturamento. Vocês acham que isso pode funcionar ou daqui a pouco as pessoas vão estar pensando tanto na sua subsistência básica que não vai ter jeito, que pode quebrar? Não, eu acho que vai funcionar, sim, porque se não ficar todo mundo demitido, que todo mundo for demitido, quer dizer, aí sim, aí não vai sobrar para ninguém, aí vai ser quebra, quebra. Então, é por isso que tem que ter o equilíbrio aí e pensar. Então, se isso for levado um tempo, se tiver a intervenção do governo federal nesse sentido, ou seja, o governo federal, estadual, municipal, estão intervindo no âmbito da saúde. Agora, também precisa intervir no âmbito da sustentabilidade, porque não há saúde também sem emprego e com quebra-quebra. Então, assim, esta venda antecipada de voucher, ela pode ser uma ferramenta boa aonde nós, consumidores, temos que também entender. Bom, eu quero que o Brasil não pare, que a nossa região não quebre, que a nossa cidade não quebre, o que eu posso fazer para contribuir. Já contribuí com a compra dos respiradores, com o hospital, com o meio da saúde, agora tem que contribuir com o setor. Então, eu vou ajudar ao pequeno empresário, médio empresário, enfim, a ele manter os empregados e manter os fornecedores. Então, algumas estratégias que a gente vê. A compra dos vouchers, sim, é uma boa. Eu compro, posso gastar depois em 365 dias, com até a bônus, que são dados de 20% a 50%. O Marcos Livre fez uma bela campanha nesse sentido. Outra é a mudança. Por exemplo, o próprio Rodrigo Belouro do Vale Rústico vendendo o seu produto. Então, ele está chegando à casa das pessoas, delivery, takeaway, são formas de se manter. O mais difícil é pensar na hotelaria. A gente tem que entender que a hotelaria não estoca produto. O quarto não vendido hoje não vai se transformar em dois, três leitos amanhã, não acumula. Por exemplo, a indústria fechou as portas, não está produzindo, mas o produto dela não é perecível. Não existe nada mais perecível que o turismo. E não é só pensar na refeição do restaurante. É o lugar da mesa que tu não ocupou, o serviço que tu não ofereceu, o quarto que tu não ocupou não acumula. A estrutura de pessoal normalmente é mais pesada. É bem pesada. Porque é serviço. É serviço. Tem que ter gente para atender. Então, é isso que a gente vai ter que pensar e apoiar. Esses dias, deixa eu te falar, comentando com um amigo meu que nós temos o mesmo barbeiro, sabe? Aí, vamos ligar para o fulano, para o nosso barbeiro, vamos dizer assim, vou te pagar quatro cortes de cabelo. Foi inspirado nessa ideia dessa outra pessoa aí. Aí, vamos ligar para ele. Mas, de repente, a gente até vai ligar para ele. Pai quatro aí, depois vai acertando. Vou acertando no tempo para te não quebrar agora. Se alguns fazem... Não quebrar agora. Eu vejo aqui uma transportadora que deixaram de crédito para os clientes. Eu não consigo ver todas as respostas. Mas, o que eles deixaram de crédito para os clientes? Possivelmente, a corrida, né? Então, também é outra forma. Você pagou. A campanha do Brasil é não cancele, adie no turismo brasileiro. Então, adie a contratação da agência, do transporte, do hotel, do restaurante, da viagem. Procure negociar. Porque se a gente cancelar tudo, vai quebrar. E se quebrar, não é só pensar assim, ah, azar que o hotel fechou, eu não uso ele. Não. São muitas pessoas empregadas. Então, se estima que em torno de 600 mil pessoas empregadas diretamente. Fora todos que estão fornecendo para isso, que são mais de 52 setores. E aí, o que vai acontecer com tudo isso? E aí, sim, tem a minha irmã aqui dizendo que ela pagou faxineira, depiladora, manicure, podóloga, tudo antecipadamente, mesmo sem fornecer. É o caso das faxineiras. A gente também, as diaristas, etc. Está mantendo mesmo sem fornecer e depois se vê. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue. É verdade. É isso aí. Nem todos conseguem. Eu prevejo que, acho que todo mundo já está pensando isso, que muitas coisas podem quebrar e desaparecer. Vocês, imaginando isso, acreditam que vai ter alguma ruptura, alguma mudança muito profunda no turismo regional, a nível de Brasil também, ou mundial? Sim. O que eles dizem, a própria organização, ele pode devastar a vida, sim, mas ele pode ser devastador para o setor também. E como essas empresas, quer dizer, desde as empresas, grandes empresas aéreas, a gente vê como está tudo encadeado, se não tiver transporte, não vai ter ocupação, não vai ter isso. Então, desde o pequeno, transportador, agência, restaurante, o fornecedor do alimento para o restaurante, aquele agricultor que produz lá no interior, o funcionário, a cadeia é muito grande. E se a gente não a reativar rapidamente, então, portanto, o negócio é agora. Se é para ficar em casa, vamos ficar todo mundo. Mas aí, então, vamos tentar minimizar essa curva e voltar para a atividade e depois, na hora de voltar para a atividade, vamos tentar utilizar. Mas aí, o que vai precisar? A organização. Eu estou vendo aqui algumas coisas. As viagens para o exterior vão decair muito mais do que os locais, sim. Eu acredito que a retomada vai ser primeiro local, depois global. E é o momento a gente se voltar para o local. Se cada lugar está fazendo isso, muito está fazendo isso. Existem várias campanhas pelo mundo já no sentido de otimizar o local, valorizar o produto local, etc. Também estou vendo algumas coisas como a volta das viagens nacionais, a necessidade de trabalhar também a organização, o planejamento e a região sul se unir mais. E a necessidade dos municípios, das regiões, efetivamente, trabalhar no seu planejamento. Então, desde estruturar toda uma política de apoio, de incentivo, de campanhas, de dizer, viaje localmente, vamos consumir, assim, de novo começando a espiral, que a gente sempre começa no planejamento espiral, do local para o global. Eu acho que é por aí que a gente vai retomar. As perguntas são muitas, não é, Priscila? Claro, desculpa. Tem muita. Tem muita gente curiosa por esse setor, que realmente vai impactar muito. E como tu disse agora, trabalhar o regional, porque às vezes a gente vê uma cidade se desenvolvendo muito e a cidade do lado com um grande potencial que não faz nada. Então, quem sabe agora comece a ter mais união. Eu estou vendo aqui o Ricardo dizendo que vai ser pior o impacto direto ou o impacto decorrente da crise econômica que virá depois. Ele acredita, talvez, seja em relação ao que vai mudar regionalmente? Eu não entendi muito bem. Sim. nada voltará a ser como antes, eu acredito. O que está mudando? Está mudando um pouco até a nossa compreensão de mundo, do que é relevante, do que é importante. Por exemplo, acho que muita gente que guardava dia está se dando conta que não adianta ser o mais rico do cemitério. Ou seja, eu acho que vão viajar mais, vão viver mais experiências. Ou seja, existem pessoas que têm recursos para isso, vamos falar assim, e que estavam daqui a pouco guardando para o futuro ou comprando patrimônio e veem que não adianta ter um carro zero na garagem se tu não está vivendo a vida que agora está aí em risco. Então, acho que é um pouco isso. Sim, aí eu acredito na retomada do setor, mas a gente precisa trabalhar em conjunto. E aí, eu vejo assim, faltam algumas vezes as instâncias que nos representem e lutem por nós. Por exemplo, a gente tem agência de viagens, a gente tem o sindicato de hotéis aqui, o próprio SEG regional trabalhando sim, a agência brasileira de viagens e tal, mas existem setores que não tem. Quem está trabalhando no turismo? Então, se tem hoje uma lacuna até com o fechamento do Ibravin, de saber assim, bom, quem é que vai trabalhar agora? Então, existem algumas associações regionais. Aí, eu vejo aqui a própria Zona Franca que está aparecendo. Bom, a Zona Franca é uma política que precisa ser defendida pela região vivinha como uma estratégia de retomada do turismo para cá, porque é inovadora e poderá salvar muitos desse setor aqui, que não envolve só hotel, restaurante, agência transportadora que envolvem as vinícolas. Pode ser um bom vetor. E é com certeza um bom vetor. Mas aí, Priscila, me ajuda com as perguntas que tu está, acho que no computador tu consegue, mas a gente aqui no celular consegue. É verdade, o maior patrimônio é o conhecimento e tantas outras que tu já respondeu. E me pergunto também, me questiono, as tendências, porque já se falava em algumas tendências de turismo para o futuro. Ah, muita experiência e tudo mais. Será que vai continuar a mesma coisa? Será que vai ser tudo diferente para a gente agora? Ou realmente, assim, as experiências vão ser mais valorizadas? O contato, aquele tipo de contato mais íntimo, direto, vai ser mais aprofundado? Vocês já estudam alguma coisa assim? Já estava no caminho, mas eu acho que agora vai ser ainda mais forte isso. A gente já vinha trabalhando isso, eu como consultora já estudando o mundo, o comportamento humano, já se via aqui num mundo cada vez mais digital, num mundo cada vez mais distante das grandes cidades, do estresse, etc. As pessoas procuravam no seu momento de lazer o oposto disso, que era a aproximação, o descanso. E agora isso vai ser ainda mais fortemente buscado pelas pessoas que se dão conta que a vida é tênue, a morte nunca chegou tão próxima da gente, batendo em todas as portas, dizendo, olha, tanto que a gente aceitou se isolar, ficar em casa, fechar os nossos negócios para manter a vida. Então, nada mais sagrado que a vida, mas aí a gente também percebe que uma vida vazia, dentro de casa, e a gente consigo mesmo estar fazendo muita autoreflexão, e as pessoas se dando conta do valor real, né? A filosofia nos ensina isso, né? Tem uma coisa interessante ali que está falando as pessoas, no fim nós acabamos ficando tudo no mesmo nível, né? Nós moramos aqui em cima, nós moramos aqui num apartamento em cima, aqui no quarto andar, então a gente observa ali onde tem uma revendedora e tem uma BMW ali, pacotadinha, bonitinha, e na nossa garagem tem um Fusca, nenhum está sendo usado, é a mesma coisa, o dono da BMW dando um Fusca, é a mesma coisa, mas na verdade, alguns valores que nós vamos ter que resgatar, até porque só o valor material, que é importante, Senão tu não conseguiria comer, viajar, a gente relacionar e viver dignamente, mas não é só a materialidade de entesourar dinheiro, isso aí eu acho que já está... Porque também as experiências de ter às vezes um Instagram com cheio de fotos de vários lugares também já era status e agora tem o mundo que está com o mesmo status todo mundo dentro de casa, hashtag... Tudo nivelado, né? Tudo nivelado, não adianta nem mais produzir muito, diz, né? Enfim, mas assim, eu vi aqui... Só uma coisa, uma coisa, Priscila, que eu acho muito importante, as coisas apodrecem e enferrujam, o que fica é o coração, os afetos, as relações, o resto tudo apodrece, tudo vai embora, o carro vai embora, o que fica são os afetos, e essas vivências que muitas vezes tem, que eu aprendi com a Ivana, nas viagens, nas viagens, exatamente. que é a memória que a gente pode manter agora. Mas eu vi a Raíssa e a Odete dando uma lua aí e cumprimentando a gente e eu quero dizer que elas já ofereciam o que as pessoas vão cada vez mais procurar, que são experiências autênticas, feitas com o coração, únicas, e, bem, a gente acredita que daqui a pouco todo mundo vai estar louco de novo para ir na austria dela colombina, a Odete Raíssa, é um tempo, mas é tempo também, agora, Priscila, duas coisas que eu vejo assim, tempo para replanejar, se planejar para isso, aproveitem negócios todos, porque as coisas mudaram e vão mudar ainda mais, então é hora de fazer o seu planejamento todo. E é tempo para trabalhar o virtual, melhor, muitas empresas nem sequer deram um alô para o seu cliente dizendo estamos de portas fechadas, mas estamos juntos, nessa luta, enfim, não deram nem um tchauzinho, assim, nem comunicaram nada, então é hora de ir lá também trabalhar melhor o marketing digital. Eu estou trabalhando uma série de conteúdos pelo Sebrae, falo porque o Sebrae é uma outra instância, e que vão começar a IOWAR essa semana, vou fazer uma palestra na quinta, na sexta, mas hoje, por exemplo, estava o Thomas Hartmann falando sobre marketing digital, tem muito conteúdo lá disponibilizado de graça, então acessem o Sebrae RS barra coronavírus, vai ter muito conteúdo que vale a pena para vocês acessarem e entender aí, mais direto nos negócios, como se manter em tempo de coronavírus e como se adaptar rapidamente a isso para poder manter o seu negócio, os empregos, os fornecedores, toda essa cadeia que gera também a nossa vida, a nossa saúde, né? É, muito bem. E essa dica que tu disse do online, com certeza, com certeza, acredito que isso também vai agregar e vai talvez movimentar, porque muitas pessoas ali falaram, ah, quem sabe agora apostar nas vendas online nos e-commerces, então o vinho, de repente, quem não puder ir até uma vinícola, se tiver um 360 dentro da vinícola e o e-commerce conseguir levar uma experiência completa, uma caixa que a pessoa abra, encontre vários itens que façam ela viajar na mente dela, também talvez seja um diferencial que vai começar a movimentar, né? São ideias criativas. Eu até peço que quem tiver cases legais, que está fazendo algo diferenciado nesse sentido, para chegar na casa do cliente, não só com frete grátis, eu digo, mas entregando um algo a mais, entregando uma experiência também, nos enviem, que eu vou usar nas palestras, que eu vou divulgar no Viajante Maduro, mas a gente tem percebido ainda pouco inovadoria, passar nesse sentido. E é a hora da gente correr e logo, para não ficar com o estoque, principalmente quem consegue vender um produto que entregue em outro lugar. É difícil para um hotel, claro que é, o hotel vai muito mais comunicar a sua postura frente a isso, a necessidade de reativá-los, as experiências que vão ofertar, como o Júlio, acho que colocou aqui, eu só imagino que a Serra vai preparar depois que essa pandemia ia passar e vai passar e eu tenho certeza que os empresários agora têm tempo de pensar em lindas experiências, inovadoras experiências que valorizem ainda mais a vida em união, em comunhão. mas vamos lá, nós precisamos que se aproveite esse tempo para isso. A Priscila deu uma, fizesse uma pontuação ali que me lembrou de um autor, um autor americano, o Andy Davis Tureau, um dia prenderam ele porque ele não pagava os impostos, aí ele disse assim, vocês podem prender o meu corpo, mas a minha mente está liberta, eu acho que o que nós temos que fazer é isso, quando nós comprarmos um vinho, comprar alguma coisa, viajar nisso aí, nosso corpo está trancado aqui, mas a mente, o sonho, a gente viaja, né? Verdade, a Débora agora falou que a semana que vem lança o spa em casa, adorei, Débora, é isso aí, a gente não pode levar eles para a nossa casa, vamos até a casa deles, se com produto, beleza, nem sempre é possível, então vá com uma mensagem, mas tu tens que chegar hoje na casa do teu cliente. Tem um que está vendendo sapato, né? Sim. sapato. Tem tudo chegando e eles chegam com mensagens lidas, então eu estou estudando muitos cases, Priscilas, que vou apresentar nas palestras dessa semana também pelo Sebrae, ou seja, aproveito, já divulgo, afinal, tudo é pelo mesmo. Isso, tem até uma pessoa aqui pedindo onde encontrar, acho que é Sebrae barra coronavírus, é isso que vocês falaram? Sebrae RS barra coronavírus, e tudo isso é só se inscrever lá, já vai e te inscreve, tem outras também, e a gente vai divulgar também, já divulgou, mas podemos voltar, existem várias outras plataformas mundiais, nacionais, que estão oferecendo conteúdo gratuito, então, no mínimo, conhecimento nesse período, não vai ficar em casa só lamentando, vendo notícias tristes, claro que a gente tem que se informar e seguir a orientação dos governos municipais, principalmente ligados à saúde, hoje o primeiro caso chegou, foi anunciado aqui em Garibaldi mesmo, já tem casos aqui na região, bom, então, o que a gente tem que se cuidar, tem que seguir isso, mas, por outro lado, tem que aproveitar, nós estamos em casa, estamos bem, o que a gente vai fazer? Vai estudar, vai se profissionalizar, vai planejar, vai comunicar, e vai, daqui a pouco, até trabalhar, porque a equipe tem que ser mantida, então, parabéns para as empresas que estão utilizando rapidamente estratégias para manter no mínimo o pagamento da sua equipe e fornecedores, pode negociar os impostos com o governo para pagar depois parcelado, mas, se conseguir manter a equipe e fornecedores, que bom, porque aí, mais rapidamente a gente retoma depois que isso passar. E, tributariamente, a gente vê que o governo está dando resposta, ele está possedando o pagamento, talvez, aí, nível trabalhista também, com os equívocos e acertos, mas eles estão tentando ajeitar também, assim como os municípios e os estados também. Está todo mundo fazendo testes e tentando fazer o melhor que puder, né? E também, quem não tiver como manter a equipe funcionando, que mantenha, pelo menos, as redes sociais funcionando, a mente funcionando, para que melhore a imagem da empresa, porque talvez esse seja um período em que não é bom ficar estagnado, é bom que a imagem fique sendo trabalhada, para que depois, quando a economia volte a girar, as pessoas relembrem quem estava acompanhando elas durante o período de crise. e quem tornou o período de isolamento social menos doloroso, né? Porque é quem se fez presente chegando ou com, por exemplo, comida e vinhos, agora, cervejas, bebidas, são produtos que as pessoas querem ter na sua casa, né? Primeiro a comida, obviamente, produto de higiene e limpeza, eu achei mais também a Jane que faz chegar os kits, Jane Beauty, os kits para retoque, e ela entrega com todo o cuidado e ela comunica isso. Então, se vê que quando as pessoas têm o feeling de buscar inovação e o feeling da pronta resposta, eles estão trabalhando neste momento, não deixaram de faturar alguma coisa, claro que perderam muito, mas estão ainda mantendo o negócio ativo, mas com certeza, como tu bem colocou, vão ser lembradas com muito carinho depois na volta, porque a gente vai lembrar de quem está cuidando da gente nesse momento de alguma forma também. É, agora é a hora do ócio criativo, a Regina e minha irmã aí também, de fato, Domênico Demasi sabia o que falava quando ele disse assim, o ócio criativo é mal interpretado, acho que é ficar parado, deitado na rede e pensar na vida. Não, o ócio criativo é você trabalhar, aprender e se divertir ao mesmo tempo e é isso que é o momento de fazer. E dormir de vez em quando, bem. E a Débora tinha um bom dia tem linhas de crédito e fomento no Badesu BNDES, sim. É verdade. Claro que tem que avaliar a capacidade de endividamento neste momento, mas sim, é hora de planejar, organizar os projetos e retomar. O pessoal adorou a live aqui, tá agradecendo que vocês voltem, fico muito feliz. Hoje também, daqui a meia hora, eu tenho uma outra live com o infectologista do Hospital São Pedro, com a Fernanda Marcia Weber e ela vai falar sobre o primeiro caso confirmado em Garibaldi e também sobre o novo protocolo de saúde que entrou, que já mudou tudo, né? Então hoje, todo dia, é uma nova batalha, muda tudo, o coronavírus modifica. Não, e é o nosso agradecimento aí aos profissionais da saúde. A saúde é fantástica. Eu tenho uma irmã que é médica, a gente acompanha muito essa agonia, tenho amigas enfermeiras e é difícil pensar porque eles estão lá na frente da batalha hoje, né? São os nossos soldados e muitas vezes colocando a sua vida em risco. Então, nosso agradecimento, nossa solidariedade a eles, a nossa compreensão, né? Mas, de fato, eu digo por outro lado, a gente não está ali, então está pensando o quê? Bom, como a gente vai manter esse mundo com qualidade e retomar ele com ainda mais qualidade, né? Talvez impactando menos a natureza, talvez sendo mais solidários, talvez não querendo, né? Um ganhar em detrimento dos outros, vamos todos ganhar junto, porque isso é o valor da vida. Não tem graça nenhuma viver isolado. as pessoas agora devem estar se dando conta, isolado, com o dinheiro, mas a vantagem disso, né? A vantagem é a gente poder ajudar, a solidariedade faz muito bem, a campanha aqui de São Pedro também e outras na cidade estão acontecendo para arrecadar os recursos, mostrou o quanto é lindo esse espírito de humanidade, solidariedade, que quando a gente vive em sociedade, vive melhor e isso é felicidade, né? Eu acho que esse é o aprendizado também de agora, né? E é importante a gente reconhecer também essa questão do pessoal da saúde, né? Que eles estão simulando, muitos estão simulando, estão adoecendo, estão morrendo, né? Pô, isso aí nós temos que respeitar sim, assim como nós temos que respeitar o nosso policial, aquele que nos protege muitas vezes, poxa vida, esse pessoal da saúde hoje estão sendo demandados de uma forma assim virulenta, né? Nós temos que agradecer porque eles estão lá. Eu fui tomar vacina ali, estava todo mundo de plantão ali, várias meninas e rapazes ali esperando a gente e com risco, né? Que de repente eles pegam algum vírus, né? Então, realmente, nós temos que fazer uma elegia a esse pessoal todo. É, é hora de gerar mais emprego ao invés de guardar patrimônio, a Débora diz. E sim, acho que é momento de mais espiritualidade, de mais harmonia, de mais amor, de mais fraternidade e a gente está vendo que isso, de fato, que faz a vida valer a pena e que a gente pode ajudar os outros consumindo os seus produtos, os serviços, né? Mas de pessoas que também responderam a isso com seriedade, né? Com empatia, né? E que se colocaram ao lado da gente, né? Com afeto. É, com afeto. Com empatia. Muitas empresas fizeram ações empáticas, pessoas aqui em Garibaldi construíram, fazendo máscara. realmente está desabrochando aquilo que as pessoas talvez estavam muito fechadas para o outro e agora estão olhando mais ao redor e vendo que somos muito irmãos, no final das contas. Priscila, tu sabe que eu não sou daqui, sou da zona da fronteira, mas a gente conhece a história do imigrante aqui. Na época, os antigos contos que havia essa solidariedade entre eles, né? embora essa luta toda, eles tinham. Então, na verdade, nós aqui estamos resgatando muita coisa que talvez sejam perdidas. Perdido na humanidade, de alguma forma. Em tempos de globalização, eu tinha uma professora que dizia as cidades estão cada vez maiores e as famílias cada vez menores. Mas ela falava não só no sentido de família, as pessoas cada vez mais se isolando. A nossa não é bem grande ainda. nossa mão é muito pequena. Mas, assim, aquilo do vizinho nunca ter falado com o vizinho, nem cumprimentar muitas vezes, mesmo morando no mesmo prédio, etc. E agora a gente já está se comunicando até pelo... E outra coisa que a gente está aprendendo é usar o marketing digital, as mídias sociais para nos aproximar e não só para se... esse exibicionismo fútil, né? Não, agora a gente está realmente querendo se aproximar, falar o que sentimos, ouvir o que o outro tem para te dizer, né? Então, essa coisa vazia que estava se tornando um pouco a internet, eu acho que agora ela está tendo todo um outro significado muito mais gostoso de se ver. isso que a Ivane está falando está me lembrando que nós perdemos alguns afetos agora nos últimos três meses, afetos que estavam do nosso lado daqui a pouco subiram, inclusive um agora na família perdemos, perdemos amigos, aqui da alma única, uma pessoa que nós gostávamos de tudo, Marcio Brander, quer dizer, ele estava ali do lado da gente daqui a pouco some, e é momento de perdão, de amor, de não guardar rancor, de solidariedade, esse movimento que as pessoas estão escrevendo aqui, a Regiane, que está incrível, está pegando o mundo e que não se perca depois, porque qual é o problema? A gente volta para o dia a dia do trabalho da correria e estamos correndo demais, eu mesma tenho que fazer a minha meia-culpa, o ano passado foi um dos anos que eu mais trabalhei na minha vida, isso que eu tinha dito que quando ia sair da prefeitura eu ia trabalhar mesmo, e eu passei boa parte do ano fora, trabalhando, atendendo, várias cidades e estados, sozinha, dirigindo por oito horas num dia, trabalhando, fazendo consultoria, fazendo palestra, voltando, trabalhando sábado, domingo, feriado, enfim, e aí a gente vê, bom, ok, eu estava com uma necessidade de precisar fazer isso por várias razões, mas chega um momento disso, mas vale a pena, sabe, em tanta vontade até de realmente ressignificar as nossas vidas e as coisas começam a ter mais sabor, mais gosto, quando a gente baixa um pouco a poeira, senta em casa, a gente tem feito coisas aqui, porque agora também as minhas duas filhas que vivem aqui, estão fazendo faculdade online, e aí pegando a estrada sozinha de noite, diz a Débora, que sabe que eu estava fazendo coisas na minha capacidade, mas de vez em quando eu levo ela, graças a Deus, graças a Deus, mas aí elas estão aqui agora, trabalhando aqui também, porque a Cris trabalha no escritório do Pomo de Advocacia, e aí a gente se pega sentando lá na varanda, nós tínhamos uma varanda que nunca era utilizada, porque a gente não tinha tempo, jogando xadrez, conversando, então jantando juntos, cozinhando juntos, e que isso é muito prazeroso, e que daqui a pouco a gente vai querer, eu digo, manter isso, porque se redescobre que o convívio em família, em sociedade, em comunidade, é muito bom, as viagens são muito boas também, mas elas precisam ter esse significado de valorizar o local, né? Uma coisa que é importante, Priscila, nós não podemos esquecer isso, porque daqui a pouco a tendência é nossa, quando tudo começa a correr bem, a gente começa a ficar longínquo o que aconteceu, individualizar novamente. Nós temos que, de certa forma, sempre refletir sobre isso que está acontecendo agora. Isso, 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 quantos pais já não conversavam com os filhos, não brincavam com os filhos, eles colocavam um celular na mão dos filhos para poder ter um tempo para eles, ou então viviam no celular só para ler mensagens, é o que estamos fazendo hoje, a gente realmente está voltando a ver dentro da família. É, e agradeço para a populações, né? Sim. Agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, vocês têm mais alguma coisa que acho imprescindível falar e mandar um beijão para todo mundo que ficou aqui com a gente, na live? É, só agradecer, eu estou adorando ver pessoas que eu estou morrendo de saudade por aqui, a menos assim, e foi muito bom, Priscila, a nossa admiração ao teu trabalho como profissional da área da comunicação, jornalista, e adorei a entrevista, e que bom que as pessoas participaram, depois vou dar mais uma olhada aqui, e bom, conta sempre com a gente, e um beijo grande, e a gente se vê por aí, siga a gente. Tchau, pessoal. Adorei, espero que a gente se veja em algum evento aqui da região para a gente se abraçar de verdade. e tomar um bom vinho. É, isso aí, amigos, a melhor parte da vida. Gente, muito obrigada por aqui e acompanhar. Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau.